Já não estou aguentando mais esse tal de sentimento Que se for da porra toda e viva o sexo extremo Minha mãe já conversou comigo, disse bem assim Meu filho tão se decide, eu quero uma nora pra mim Eu respondi assim, ô mãe, não fica chateada Mas agora seu filho vive só na cachorrada E o lema dele é assim, ó Foda-se o amor e viva a putaria A senhora pediu uma nora, vai ter uma todo dia Hoje vai ser ela, amanhã não vai ser E depois de amanhã, outra que tu vai conhecer, ô mãe Foda-se o amor e viva a putaria A senhora pediu uma nora, vai ter uma todo dia Hoje vai ser uma, amanhã vai ser outra E tu vai trocar de nora, igualzinho troca de roupa Ô mãe, tu vai trocar de nora, igualzinho troca de roupa Ô mãe, seu filho tá com namorada, só que não Já não estou aguentando mais esse tal de sentimento Que se for da porra toda e vive ao sexo extremo Minha mãe já conversou comigo, disse bem assim Meu filho tão se decide, eu quero uma nora pra mim Eu respondi assim, ô mãe, não fica chateada Mas agora seu filho vive só na cachorrada E o lema dele é assim, ó Foda-se o amor e viva a putaria A senhora pediu uma nora, vai ter uma todo dia Hoje vai ser ela, amanhã não vai ser E depois de amanhã, outra que tu vai conhecer, ô mãe Foda-se o amor e viva a putaria A senhora pediu uma nora, vai ter uma todo dia Hoje vai ser uma, amanhã vai ser outra E tu vai trocar de nora, igualzinho troca de roupa Ô mãe, tu vai trocar de nora, igualzinho troca de roupa A senhora pediu uma nora, igualzinho troca de roupa A senhora pediu uma nora, igualzinho troca de roupa A senhora pediu uma nora, igualzinho troca de roupa A senhora pediu uma nora, igualzinho troca de roupa A senhora pediu uma nora, igualzinho troca de roupa A senhora pediu uma nora, igualzinho troca de roupa A senhora pediu uma nora, igualzinho troca de roupa